Oi, oi gente! Bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros e eu sou a Lu. E hoje é o último vídeo do ano, sim, esse é o último vídeo e eu precisava muito fazer uma retrospectiva com vocês de como foi meu ano de 2022, as minhas leituras. Eu sei que eu não li tanto quanto deveria, né? Pelo que eu calculei, dei uns 20 livros, 21 no máximo. Foram livros que eu gostei bastante, não tinha como fazer uma enquete pra vocês do livro que eu mais gostei, do livro que eu menos gostei. A maioria das minhas escolhas foram livros que realmente eu gostei. Teve um ou outro que eu não gostei e eu vou falar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Bom, gente, sem mais delongas, eu resolvi falar um pouquinho dos livros que eu li, das minhas metas de leitura pra 2023, do que eu pretendo ler e eu estou focada nisso. Bom, e eu estou aqui com minha colinha, porque eu não quis tirar todos da estante, mas vai aparecer na tela pra vocês. Então, eu gostaria de falar do primeiro livro que eu li no ano de 2022, que foi Uma Chama Entre as Cinzas. Tem vídeo aqui no canal. Era um livro de fantasia, com aventura. Foi um livro que eu gostei bastante, ainda não li a continuação, né? Mas eu quero muito ler. Eu lembro que eu dei 4,5 no Scooby e eu gostei, gente. Gostei muito da história, da escrita da autora e eu quero continuar. Bom, o próximo foi um romance. Eu acho que eu li bastante romance sério esse ano, romance de época, romance contemporâneo. Esse foi Missão Romance, que foi o segundo livro da série, O Cube do Livro dos Homens. Eu gostei bastante, não tanto quanto o primeiro livro. Eu acho que é porque a protagonista era um pouquinho, assim, chatinha, né? No segundo livro, jogava demais. Mas depois eu ia entender um pouco o lado dela, foi melhorando aos poucos, você começa a entender e tudo mais. Mas foi um livro que eu gostei. Eu dei a nota 4. Eu nem, não dei uma nota muito ruim, porque foi um livro que eu gostei da história. Como foi abordado, algumas situações, eu consegui entender o porquê a protagonista era às vezes tão, reclamava demais, né? Falava muito, porque ela queria as coisas do jeito dela. E às vezes ela vai percebendo que temos que sentir a dor do outro, né? Então, foi um livro que ele tem um aprofundamento muito interessante nas relações, né? Ele fala sobre abuso, então, é muito por cima, tá, gente? Eu falei aqui no canal pra vocês, mas é um livro que eu gostei, gostei sim, gostei bastante. Ah, eu também li um romance de época da Sabrina Jeffers. Acho que é assim, né? Acho que é assim que fala o nome dela, eu não sei. Que é O Projeto do Queza. Eu gostei do livro. Vocês acreditam que eu nem lembro muito bem da história? Ainda tenho que ler os outros volumes. Eu tenho até o número 4, né? Que foi o último lançado. Mas eu preciso recordar um pouco da história. Porque eu acho que foi no começo do ano que eu li e, meu, eu tenho que parar com esse negócio de ler continuação do começo e depois lá no final de dezembro. Não. Eu tenho que começar a ler continuações e ir lendo e até terminar, né? Não ficar lendo outras coisas no meio. Porque eu acabo me perdendo nas histórias. Já aconteceu isso com vocês? Também li mais livros de fantasia que foram Harry Potter. Sim, Harry Potter e A Ordem da Fênix. Harry Potter e O Enigma do Príncipe. Gente, sério. Eu amei os filmes. Já assisti várias vezes. E quando eu resolvi assim ler, eu falei, ah, quer saber? Eu vou ler porque todo mundo fala que, claro, é muito diferente pra quem lê o livro. E eu sei muito bem disso, gente. Que o filme é um resumo do resumo do livro, né? E eu fiquei, eu vou ler. E, gente, eu confesso que eu amei. Eu amei os personagens. Eu amei a história. Tem muito mais coisas, sério. Muito mais coisas. Minha nota foi nota máxima 5. Eu amei a escrita da J.K. Rowling, assim. Não tem como falar, gente. E ainda falta o último livro, né? Que ainda não li. Mas eu vou ler e, sério, gente. Eu sei, claro. Nossa, mas por que você tá lendo? Já sabe o final. E daí? Eu quero ler. Eu quero ter mais detalhes. Detalhes que não tinham no filme que eles cortaram. Cortaram personagens importantes. Eu não sei se agora a série que vai ter, né? Eles vão fazer uma série dos livros do Harry Potter. Tomara que eles coloquem mais informações. Porque eu acho que dá. Pra uma série, dá. Eu entendo que pra livro não, mas pra série é rico, gente. Rico em personagens, rico em história. Sério. Também li o segundo volume da série Rastro de Sangue. Sério, gente. Que é o Príncipe Drácula. Gente, eu amei o Príncipe Drácula. Não foi um dos melhores livros. Eu dei a nota 4. Porque, assim, algumas coisas eu acho que parece que tava me apressada a autora pra falar. Ela não tinha realmente um mistério pra colocar. Mas como eu gosto tanto dos protagonistas, eu amei pelos protagonistas, né? A história. E contar um pouquinho sobre o Conde Drácula. Os mitos que tem sobre ele. Mas não foi um livro que o mistério foi muito bom. Eu falei aqui no canal pra vocês o que eu achei. Contei um pouco da história. Mas eu confesso que pensando hoje, eu até fico pensando. Poxa, o mistério podia ser um pouco melhor, né? Mais romance de época, sério. Lisa Cleipas. Vocês sabem que ela me encanta. Gente, minhas metas de leituras pra o ano que vem é ler, sim, mais Lisa Cleipas. Como os Ravnells. Vocês sabem que eu li as quatro estações. Eu li também os Hatches. Mas tem a continuação que são os Ravnells. Tem também os livros que são volume único. Tem também... Tem também uma trilogia muito boa. Gente, Sabrina Pequim... Não sei se é assim, Pecão o nome dela. Mas tem muitos livros e romances de época que eu quero continuar a ler. São minhas metas pro ano que vem. Mas eu li um livro muito bom da Lisa Cleipas. Que é De Repente, Uma Noite de Paixão. Eu dei uma nota 4,5. E eu nem sei porque eu dei 4,5. Não arredondei pra 5. Eu não sei. Eu não lembro muito bem. Talvez eu continue o meu vídeo que eu já fiz aqui no canal. Mas eu lembro que eu gostei bastante da história. Porque ela teve um começo, meio e fim. Gostei muito da protagonista. Gostei muito do casal. E me encantou bastante. Então não tenho muito o que falar. Não lembro porque eu dei essa nota. Também li um romancezinho muito fofo. Que pra falar, a gente não tem tanto romance. O livro é muito focado na protagonista e no seu desenvolvimento pessoal. Que é em fogo alto. Eu falei pra vocês aqui no canal. A nota foi 5. Que eu gostei bastante de como a autora aborda as dificuldades que ela sente. As inseguranças que ela sente. Uma menina linda. Uma menina que sabe cozinhar. Mas ainda tá aprendendo muito sobre como lidar contra as pessoas. Sobre a vida. Você vê esse crescimento dela. Como ela vai se desenvolvendo e aprendendo. Que a vida não tem que ser, né? Só do jeito que ela quer. Mas também ela vai aprendendo muito com esses erros dela. E eu gostei muito, gente. Gostei bastante mesmo. Tem vídeo aqui no canal, hein? Em fogo alto. Como eu falei pra vocês, eu li os Hatchways. Sim, eu li. Eu li Desejo a Meia-Noite. Eu li Sedução ao Amanhecer. Também li Casamento Hatchway. Tentação ao Pôr do Sol e Manhã de Núpsia. Seus Paixão entre a descer. Também, gente. Amei. Eu acho que eu li muito na sequência, né? Esses livros. E eu gostei muito. Sabe aquele livro? Aquela coleção que você vai lendo e você vai falando. Poxa, o segundo não vai superar. O terceiro não vai superar. Mas cada um vai superando. As histórias vão superando. Não fica na mesmice. É isso que eu gosto muito de algumas autoras, né? Que escrevem romances de época. Porque elas não ficam na mesmice. Elas colocam temas, né? Como a Lisa Cleifas, muito bons. E vai trabalhando nisso. Eu gostei bastante, principalmente do penúltimo e último livro que eu li da série. Assim, foram histórias muito boas. Foram crescimentos pessoais, né? Da própria protagonista. O foco realmente era as protagonistas. Mas o casal não ficava em segundo plano. O crescimento deles também, o amor fluindo. Foi muito bom. E é claro que não podia faltar a minha autora favorita, né? Colin Hovers. Vocês sabem, né? Eu sempre tenho que todo ano ler o livro dela, né? Então, assim, é meu foco ler o ano que vem. Gente, eu tenho tarde demais que ainda não li. Ele tá na minha estante há muito tempo. Mas eu estou postergando constantemente a minha leitura. Porque fico com medo. Ela sai um pouco da zona de conforto dela. E eu tô com medo de sair da minha e ler e não gostar. E eu fico pensando, meu Deus. Mas eu vou ler, sim, em 2023. É a minha meta. Também vou ler, se não fosse você. E assim que começa. Sério, gente. E tem também um outro livro dela que é Laila. Ainda não li. Mas eu li esse ano, uma segunda chance. Gente, eu gostei. Foi um livro muito, muito assim, tocante. Eu posso dizer que foi tocante. Eu até coloquei aqui que foram sobre perdão, recomeço. Como é difícil perdoar. Como é difícil recomeçar. E foi um livro que, sério, eu recomendo. Eu dei nota 4. Eu acho que foi uma coisinha ou outra. Mas foi um livro que eu não tenho que falar, assim, mal. Porque foi um livro muito bom. Sério. E nós tivemos também um livro que foi raipado. Vocês sabem qual é? A hipótese do amor. Sim, foi um livro muito raipado. Que eu ganhei de uma amiga. E eu falei, quer saber? Eu vou ler. Vamos ver se é todo esse hype mesmo. E é. Amei a história. Amei a escrita. Já tenho o segundo volume. E eu quero o ano que vem, sim. E a meta de leitura é ler o segundo volume. Porque esse livro é muito fofinho. E dispensa apresentações. Também li um livro que eu ganhei de uma amiga. Sério, gente. Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu falei aqui pra vocês o que eu achei do livro e do filme. Assim, as minhas comparações. Eu gostei bastante. E eu recomendo, gente. Nós temos aquele livro que ele é um conto. Ele antecede antes de uma série de livros. Que é o caso da governanta da série Os Excêntricos. Então eu vou falar um pouco pra vocês. Dessa série que eu já li o primeiro volume. Estou já indo pro segundo volume lendo. Então, 2023 tem vídeo no canal, sim. Contando um pouco da minha experiência com essa série. E, gente. Eu amei o caso da governanta. São cento e poucas páginas. Gratuito na Amazon. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vou falar um pouquinho mais nos outros vídeos. Também li um livro Dark para o Lobo, gente. E dei nota 4. O livro é muito bom. Ele tem realmente uma temática, assim, Meia de fantasia, né? Então, assim, não vou falar muito. Porque vai ter vídeo no canal aqui pra vocês. Mas é um livro que eu gostei bastante. E teve livros, sim, que eu não gostei. É meio difícil você, sincera, falar de um livro que eu não gostei. Porque tem gente que gosta. Tem gente que ama. E pode ficar muito revoltada comigo. Mas, assim, gente. Gosto é gosto, né? Não se discute. E quando eu li esse livro, gente, Eu estava com muita vontade, assim, ansiosa. Eu falei, ah, eu vou gostar sim. Por mais que as pessoas falem que não. Eu vou gostar, eu vou amar. E, gente, não deu. Não consegui gostar. Que foi Crescent City, da autora Sarah J. Maes. Eu já gostei. Eu falo pra vocês dos livros dela. Que é... Posso falar pra vocês que é uma autora que eu amava ler. Sério, gente. Eu amei muito. Sério. Eu quero ler corte. E quando eu li esse livro, eu comecei a ler. E, gente, foi ladeira abaixo. Não consegui gostar da personagem. A protagonista era chata, chata. E não era a protagonista. Ah, ela é contra os padrões. Não, não é que ela era contra os padrões. A Cialena era contra os padrões. Mas a Cialena, ela tinha uma inteligência. Ela tinha uma... Ela tinha uma segurança no que ela falava. E o que eu sentia da Bryce, né? Nessa protagonista de Crazy in City. É que ela não parecia tão segura. E era, ao mesmo tempo, arrogante e chata. Ela não era legal. E... Era o que eu senti, gente. Sério. Eu tentei. Eu tentava. E cada vez que eu lia alguma coisa que a Bryce falava, eu revirava os olhos. Eu ficava... Ah, sério? Ela tá falando isso? Ah, isso? Ah... Sabe? O teor do livro era muito, assim, sexual. Muito, assim... A autora quis colocar muito nas palavras, nos gestos. Parecia que o mundo inteiro era assim. Sabe? Não foi um livro muito fácil de ler. Eu não consegui, gente. Eu fui até o capítulo 14 forçando e não conseguindo. E aí, tinha também o par romântico dela. Aqueles... Ah, eu vou brigar com você, né? Ah, eu te odeio. Mas, no fundo, ah, eu sei que eu vou futuramente gostar de você, ficar com você. Mas eram umas brigas tão bobas, tão infantis, que você olhava e falava... Não. Sabe? Ela tá forçando. Eu senti isso. Eu senti que ela tava forçando. Não foi um livro, realmente, que eu gostei. A série que ela escreve, a autora, Corte, Trono, eu amei. Não tem o que falar. Às vezes as pessoas podem reclamar. Ah, mas Corte é ruim. Não. Pra mim, Corte e Trono de Vidro não eram ruins. Eram livros muito bons. Ela tinha uma medida certa. Ela mesma falou que ela tentou muito escrever esse livro. E ela falou que ela pensou muito em tudo. Mas não parece. Parece que ela simplesmente foi lá e... Estragou. Sério, estragou. Foi porque eu tinha o primeiro e o segundo volume e não tive vontade de ler o segundo volume. Acabei vendendo os dois livros por um preço bem abaixo do que eu paguei. Mas, gente, sério, eu não me arrependo. E eu não pretendo ler, sério, essa série. E tem outros livros que eu falei pra vocês que eu quero muito. Que são livros de fantasia, como a trilogia dos Espinhos. Quero muito ler a trilogia dos Espinhos. O ano de 2023. Quero muito ler De Sangue e Cinzas, que é outra trilogia que eu tenho. Não sei se vai ter mais livros dessa série, mas eu quero muito ler. E como eu falei pra vocês, a autora Sabata Ri, a continuação de Chama é Entre as Cinzas. Também quero terminar de ler Rastro de Sangue. Ainda faltam dois volumes, gente. Eu tenho muita coisa pra ler. Tenho muita coisa pra ler, sério. Bom, gente, eu sei que ficou um vídeo muito longo. Mas eu tinha que falar um pouco pra vocês das minhas metas de leitura. Dos livros que eu quero muito ler. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal. E um super beijo. Que 2023 seja um ano repleto de alegria. Com muita saúde, felicidade pra vocês. Pra família de vocês, a gente se vê no próximo vídeo ano que vem. Um super beijo. Tchau!